Produtores rurais, presidentes de associações, membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e autoridades participaram nesta quarta-feira, dia 24 de fevereiro, de uma reunião na sede da Secretaria Municipal de Agricultura para debater as novas normativas para o acesso aos recursos do Pronaf e Mais Alimentos e também a reestruturação das associações que representam os produtores. As novas normativas estabeleciam que para a liberação de recursos aos produtores deveria haver uma declaração do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável função que foi repassada às associações durante o encontro. Uma normativa que o Banco do Brasil surgiu do dia 18 de janeiro para cá que para liberar o Pronanarfe, o Mais Alimento, todas as DAP tem que ser aprovado pelo Conselho então essa reunião é dos conselheiros, com os presidentes das associações, das empresas a gente passa nas normas do Banco do Brasil e a gente criou uma normativa no Conselho, que o Conselho não tem como aprovar o ADAP, porque o ADAP é um órgão federal ela já é aprovada pelos seus... e a gente põe uma resolução no Conselho determinando o seguinte, que os presidentes das associações façam uma declaração falando que aqueles produtores é hábito a estar pegando o Pronanarfe-A então essa reunião hoje é para aprovar essas declarações. Segundo o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável o principal ponto de debate do encontro foi a transparência da documentação para o acesso ao crédito rural. Nós estamos debatendo a transparência na documentação de crédito rural na agricultura familiar O Banco exige que o Conselho faça a homologação das DAPs que é um documento que prova que o produtor é cliente da reforma agrária e o Conselho não conhece todas as pessoas então o Conselho propôs que os presidentes de associação façam uma declaração que os produtores é morador ou explorador de cada parcela requerida. Essa reunião serve como se fosse para de fato organizar toda essa questão que diz respeito às DAPs, principalmente a identificação de cada um desses produtores? Olha, as empresas elaboradoras de projetos elas fazem a proposta do projeto e o banco quer mais transparência nessas propostas Nós temos uns 2 a 3% de projetos que as pessoas não moram no município e que têm acesso a esse recurso deixando a desejar para aqueles que estão trabalhando que moram e que têm mais dificuldade no acesso ao recurso Então, o que nós estamos aqui trabalhando, propondo é que todo o crédito da agricultura familiar seja transparente e que atenda todas as pessoas que fazem esse requerimento para acesso ao crédito Dá mais segurança ao processo? Mais segurança ao processo, mais transparência ao processo e mais democratização na distribuição dos recursos do Pronaf Entre os participantes, o encontro foi bem avaliado É válido no sentido de fortalecer as associações os associados ficam mais seguros tem mais segurança e é claro que é válido porque a instituição financeira também passa a responsabilidade totalmente para o assentado E isso é muito interessante, as associações estão fazendo o seu papel sendo valorizadas através disso e com certeza quem ganha é a sociedade Existem algumas associações dentro do município que elas não têm representantes no momento O sindicato tem por obrigação de se intervir nesses setores e criar as novas diretorias para assim valorizar aquela população daquela região Com as decisões deliberadas na reunião agora as associações devem seguir para um processo de reestruturação para que possam emitir as declarações Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto